O aviso de distância de segurança funciona a velocidades compreendidas entre 30 e 200 km hora. Este sistema apresenta o intervalo de tempo que o separa do veículo que segue à sua frente. Isto permite manter-se a uma distância segura. Atenção! Esta função não está disponível quando o regulador de velocidade adaptativo está em funcionamento. É possível desativar esta função.